Epístola do apóstolo Paulo aos Romanos A igreja em Roma era composta de crentes gentios e judeus, alguns dos quais provavelmente haviam movido as boas novas enquanto visitavam Jerusalém, durante o Pentecoste. Paulo escreveu esta carta sem nunca ter visitado Roma. A Epístola aos Romanos é talvez o mais importante tratado teológico de todos os tempos. Nessa Epístola, Paulo apresenta as boas novas de uma maneira sistemática e convincente, destacando em especial a crucial doutrina da justificação exclusivamente pela fé. Desde a iniquidade dos seres humanos até a salvação oferecida por intermédio da morte de Jesus na cruz. A Epístola aos Romanos relembra para os crentes de todos os tempos a maravilhosa maneira que Deus decidiu reestabelecer o seu relacionamento com eles. Paulo relembra aos crentes de Roma de que ele ora por eles constantemente. Ele também enfatiza que os crentes são filhos e filhas de Deus e por isso podem se dirigir a ele de uma maneira afetuosa e familiar. A Epístola aos Romanos dá aos crentes um maravilhoso encorajamento para as ocasiões em que eles tiverem que lutar sem saber o que pedir em oração. Nessas situações, o Espírito Santo auxiliará de uma maneira especial, até mesmo orando por eles. Romanos capítulo 1 Prefácio e Saudação Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual antes havia prometido pelos seus profetas nas Santas Escrituras, acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi segundo a carne, declarado filho de Deus em poder, segundo o Espírito de Santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor, pelo qual recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé entre todas as gentes pelo seu nome, entre as quais sois também vós chamado para ser de Jesus Cristo. A todos os que estáis em Roma, amados de Deus, chamados santos, graça e paz de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. A fé dos Romanos Paulo, anela vê-los Primeiramente dou graças ao meu Deus por Jesus Cristo, acerca de todos vós, porque em todo o mundo é anunciada a vossa fé, porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no Evangelho de seu Filho, me é testemunha de como, incessantemente, faço menção de vós, pedindo para sempre em minhas orações, que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de ter convosco, porque desejo ver-vos, para vos comunicar algum dom espiritual, a fim de que sejais confortados, isso é, para que, juntamente convosco, eu seja consolado pela fé mútua, tanto vossa quanto minha. Não quero, porém, irmãos, que ignoreis, que muitas vezes propuse ter convosco, mas até agora tenho sido impedido, para também ter entre vós algum fruto, como também entre os demais gentios. Eu sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como ignorantes, e assim, quanto está em mim, estou pronto para também vos anunciar o Evangelho, a vós que estáis em Roma. O assunto da epístola, a justiça pela fé. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. A idolatria e depravação dos gentios. Porque do céu se manifesta a ira de Deus, sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detém a verdade e a injustiça. Por quanto que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe o manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder, como a sua divindade, se estendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Portanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, desveneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se, sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível, em semelhança de imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Pelo que também Deus vos entregou as concupiscências do seu coração, e mundícia, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Pelo que Deus os abandonou, as paixões infame, porque até as suas mulheres mudaram o seu uso natural, no contrário à natureza. E semelhantemente, também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade, uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza, e recebendo em si mesmos a recompensa que convinham ao seu erro. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso, para fazerem coisas que não convêm. Estando cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, superbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes ao pai e à mãe, néstios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem.